Bom, olha, aqui seguramente é um dos ícones do mundo, né? Por quê? Porque é o maior templo, monumento construído em toda a história. Nós estamos aqui na Grande Muralha, e a Grande Muralha é o maior de todos os monumentos que foi construído para proteger o Império Chinês. E a Grande Muralha tem 6.500 metros de comprimento. Na parte norte de Pequim, dividida entre as Montanhas do Dragão e a Montanha do Tigre. Aqui é a seção de Mutianu. E até pouco tempo atrás, não havia esse teleférico. Agora, devido às Olimpíadas, os chineses construíram esse teleférico. Então, tem várias opções para você chegar aqui no topo da montanha. A Mutianu fica a cerca de 80 quilômetros de Pequim. E, enfim, o tempo está ensolarado, mas a temperatura é de 0 grau. De manhã estava menos 3, agora esquentou um pouquinho, né? Enfim, mas, felizmente, não está chovendo e realmente é uma coisa fantástica, né? Eu, como professor de História, me sinto honrado de poder estar aqui, né? Isso também vai para o meu blog, né? O dragão é um dos símbolos chineses, representa a proteção, a espiritualidade, né? Enfim, e aqui, desse lado, né? A gente pode observar, né? As torres da Grande Muralha. Uma das torres, né? São várias. Mas é realmente uma visão fantástica, né? E que, realmente, há muito tempo, só um país com a República Popular da China para construir. A China teve duas grandes dinastias. A dinastia Ming, né? Que começou em 1368 e terminou em 1644. E depois, a dinastia Qing, né? Enfim, em 1949, o líder Mao Tse Tung, né? Proclamou a Revolução Chinesa e, consequentemente, a República Popular da China, né? Realmente, a Grande Muralha é a perder de vista. Daqui a pouco, a gente filmou mais. Daqui a pouco, a gente filmou mais.